Agora, nos postos Shell, você entra de carro e pode chegar de avião em Fortaleza, Porto Alegre, Cumbica, Salvador, de Vitória, Goiânia, Colônia, Sol, Iguaçu, de Londrina, Trompetas, Barbaceno e Paranaguá. Promoção milhas agora. Abasteça a partir de 50 reais com produtos Shell Repower. Baixe o app Shellbox, faça seu cadastro, fotografe o cupom fiscal e concorra na hora 10 mil milhas e smiles. São mais de 100 ganhadores por dia. Concorra! Obrigado.